Sobre a questão da lógica do empreendedorismo, que capta a subjetividade desses trabalhadores, a gente tem que dizer o seguinte, que esses trabalhadores que estão se juntando em cooperativas, eles estão percebendo, principalmente após a pandemia do Covid-19, que deixou claro, escancarada essa precariedade de trabalho, quem tinha direito a ficar em casa e quem não tinha, quem tinha que se expor aos riscos sem EPIs. Então, esses trabalhadores, principalmente após a pandemia do Covid-19, criaram o que a gente chama de consciência de classe. Então, conseguiram se juntar, como é que eu posso falar, no sentido de resistência mesmo. A gente, eu faço inclusive um paralelo com a questão da escravização, que na escravização os trabalhadores, as pessoas trabalhadoras escravizadas, se uniram em quilombos para resistir. E aqui, nesse contexto de economia solidária digital, a gente observa que esses trabalhadores, que já têm essa consciência de que são explorados, de que não são empreendedores, pelo contrário, são explorados, se unem de uma forma solidária e de uma forma de resistência para conseguirem sobreviver diante dessas grandes dificuldades impostas pelas grandes empresas multinacionais. A ideia aqui não é formar um Uber cooperativista, certo? A gente sabe que não é concorrer com o Uber, não é isso, a ideia não é essa. A ideia é uma outra lógica, a gente está com uma outra lógica, de que cooperar é melhor que competir. A lógica Ubuntu, eu sou porque nós somos, de nos juntar de forma solidária, de forma cooperativa, cooperando uns com os outros, intercooperando também, uns ajudando os outros numa lógica de cuidado, de ética do cuidado, de trabalho em rede também, para que a gente consiga, que a nossa lógica de cooperar é melhor do que competir, a nossa lógica Ubuntu, consiga fazer com que esses trabalhadores tenham um trabalho protegido, tenham melhores condições de vida.